E aí galera, aqui é o NerdFN3DTutoriais E eu vou ensinar vocês a fazer uma porta que abre e fecha Olha lá É zoeira Bom, é porque tem gente que só faz porta que faz assim, bate ao lado É fácil fazer isso Bom, na verdade todas são fáceis Então, primeira coisa, vá atrás dela E não, eu vou explicar por que antes Se você apertar espaço pra fazer a rotação, ela vai girar entre o eixo dela que tá no centro Bom, isso não parece uma porta, né? É fácil de ajeitar Vá aqui atrás Botão direito Pivô Move here is mapped Agora clica de novo Botão direito E save pivô Por quê? Porque se eu tivesse só convertido E clicado fora Ele não ia continuar aqui, ele ia voltar pro eixo central Ou seja, o save é pra marcar ele ali Bom, agora você vai clicar na porta Botão direito Procure por convert E vai em converter o set que mexe To mover Clica Pronto Então já é um mover Ela ficou rosa Se não converter em mover Ela não vai funcionar A rotação Mas que ela funcione no matinei Ela não vai funcionar no jogo Bom Até aí tudo bem Você já converteu a porta Mas no tutorial eu não vou usar aquela porta Eu vou usar a minha que já tá aqui Fiz a mesma coisa Tá do mesmo jeito Tá rotacionando Certinho Igualzinho Bom Você vai pegar a sua porta Vai abrir o Open Kismet Vai abrir o Kismet Botão direito E o matinei Clique duas vezes sobre o matinei Determine um tempo Aqui pra sua porta É só clicar aqui E arrastar Vou colocar até uns 2 segundos Arrasta o verdinho também É só clicar em cima E solta aqui Bom Agora Clica no botão direito Aqui no canto Não pode ser aqui Tem que ser aqui Nesse espaço Botão direito Edge New Ampish Group Deu o nome de Porta Ok Agora Clique em cima Desse Porta Botão direito Add New Movement Track Pronto Pode ver que ela já criou uma chave Aqui Agora você vai criar outra chave Em 2 segundos É só clicar e arrastar isso aqui Ou clicar onde você quer que ele vá Ou se você clicar em qualquer lugar E arrastar ele vai também Bom Desculpem Eu tomei o louco Mas aí Coloque nos 2 segundos Ou o tempo que você quiser E aperte Enter Pra criar uma nova chave Ou Ctrl Z Clique em Add Key Pronto Mesma coisa Por exemplo Se o tempo não tiver certo Aqui No Add Key eu posso segurar o Ctrl Clicar e arrastar Ou Botão direito Set Time E coloco O tempo Dois Ok Ele vai sozinho Para os 2 segundos Bom Agora Com Com Esse Essa case Selecionada Rotaciona a porta Para o lado que você quer que ela abra Vou colocar Vou colocar os 95 graus E Pronto Só soltar Se eu clicar em Stop Ela volta Clica em Play Ela vai abrir aqui Se eu clicar em Loop Selection Ela vai ficar abrindo e fechando Eu vou ver o que ela faz Ótimo Clica em Stop Vai parar Stop de novo Para voltar Arrasta aqui Ótimo Bom Já pode fechar o matinee Agora Uma coisa que a gente vai ter que fazer Vou clicar aqui no chão Perto da porta Botão direito Add Actor Add Trigger Vem aqui Em cima Vista Size Coloque o trigger Bem no meio da porta E perto da maçaneta Clique aqui na ferramenta de escala Clique no revista Side E aperte a setinha do teclado E aperte a setinha do teclado Para o lado Uma vez só Está bom Para aumentar O tamanho do trigger Pronto Ela vai abrir e fechar Ela vai abrir dos dois lados Se eu vir aqui E apertar Ela vai abrir Vem aqui Ela vai abrir Só que sempre No mesmo lado Bom Agora Vou criar outro trigger Para ela fechar Eu vou no martinê Abrir ele Dá um play Para ir para o final Agora É assim Onde a porta está Agora Eu aperto Space Para vir para a ferramenta de movimento De translação Segura o Alt E arrasto Para criar uma cópia Ainda segurando o Alt Posso colocar no lugar E soltar Pronto Tem dois trigger Tem que ser bem perto Da onde ela vai estar aberta Para ela fechar Agora posso fechar o martinê Não vou precisar mais Seleciono esse trigger Um novo kismet Botão direito New event use in trigger Used A mesma coisa com o outro Botão direito New event use in trigger 2 Used Coloco os dois aqui Clico Os dois Selecionando Vou no Alt Interact Aqui em cima E desmarco Interact Distance Eu vou colocar uns 100 Para diminuir Só um pouco E o max trigger count Zero Para abrir e fechar Infinitas vezes Agora ligo o used Em play E used Também Em reverso Bom Esse user É esse trigger Que vai abrir a porta Então em play E esse trigger 2 É o que vai fechar Então em reverso Ou seja Play Autociona Reverso Volta Aí É só Dar um play Para testar Ok Minha tela Deu uma Distorcida Mas Foi um bug Agora eu venho Na porta Aperto o E Abriu Vou aqui perto Aperto o E de novo Fechou Vou perto dela Aperto o E Abriu Fechou Tá funcionando Perfeitamente Tá ótimo Se você quiser adicionar um som Para ela abrir E fechar Só você vir aqui Botão direito New action Sound Play Sound Faça uma cópia Ótimo Aí você vai lá E pega o som Que você tiver Eu tenho uns aqui Não tá muito bom Eu sou pra teste mesmo Por exemplo Open Coloco no primeiro Vim aqui em Seqlens Seqlens Play Sound Desselecionado Clico na setinha aqui Que é ISO Select Objetinho Content Browser Pronto Mesma coisa Para só a gente fechar Aqui que é Close E Pronto Ligo Esse aqui Aqui também Que é o de abrir A gente fechar Nesse O target Eu posso colocar A porta Que é esse Interpeta Que é a porta Eita está O meu som De fechar Não vai estar Sincronizado Eu não vou Sincronizar agora Porque vai demorar Olha Não sei se deu Para vocês ouvirem Viu Participação especial De um cachorro Na rua Bom É isso aí galera Esse é o meu tutorial De como fazer Uma porta No UBK Mais pra frente Eu acho que vou fazer Tutoriais Para iniciantes Ensinando Cortar parede Criar cenários Etc Para quem não sabe Cortar A porta Aqui É isso aí Esse foi o meu tutorial E até a próxima Galera